E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10. Eu vejo se você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, rapaziada. Então, bora lá reagir às batalhas que eu separei aqui pra vocês. Chega de enrolar só, rapaziada. Bora lá, bora lá, bora lá. Separei algumas batalhas absurdas e deixa o like. Tchau, rapaziada. Chamoé amassou, mano. Chamoé amassou muito. Agora. 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 Que maquiagem? Eu acho que não. É batalha de rima, não de agressão. João. Então, cê vai parar no chão. Quando eu faço a levanta de improvisação. Sendo que você mandou duas, eu mando duas. Essa é a improvisação. Então, rapaziada, virgina. Se cê falar da meia maria, você vai se ver com os ilusões. O Chamoel tá inspirado, mano. Passando geral. Lendário, hein? Lendário. Só bora. Dois, um. Rima. Eu vou me ver com os ilusão. Não. Sabe como é que eu vou falar? Nossa. Quem roubou o sol? Você tava na branquela. Os ilusão latrão que parou no seu lugar. Né? Agora eu vou falar. Você sabe que você nunca compete. Calma, calma. Chocolate branco. Na luz do sol. Sei que cê derrete. Mas só, mas só. Vamos lá. Mas só, mano. Mas só, mano. Você pode. Eu sou tipo o Cris. Vou bater na sua cara e transformar em pagode. Ela é tipo todo mundo quando rima. Isso que eu não entendo eu faço disciplina. Por isso eu bato e maltrato. Toda vez que eu faço sina. É. É que você não entende. Por isso que eu faço verso kamikaze. Então vou ligar no FaceTime. Me tio Bob. Mateu primeiro e tu já trajo da segunda fase. Chamou o Albasu, mano. Brabo demais. Só bora. Agora eu vou continuar no RAP. Bom, 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 oh. Boa, boa, boa. Ah, 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 ah. Essa rima é boa, não Tu não falou que era sem putaria Vai tomar no cu O Breno faz A, você faz Jão Eles rimando fez Jumbo Não faz o não Olha só como que eu faço Olha como que eu bato meu mano Rimando agora aqui nesse compasso Você tá me batendo Nesse R.A.P Você bate na devilzinha E eu bato pra você Dara, dara, dara Essa batalha engraçada, mano Deixa o like Essa batalha é muito engraçada, mano Tu fala muito e faz pouco Eu falo pouco, só que eu faço um Beleza, Xulia Você acabou de perder essa batalha Agora você sumiu E aí, rei do detenimento Vai pra puta que pariu Dara, 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 dara Mais uma Tudo bem Já te dei uma cota Se é tio Eu espero que você se garanta muito Com o seu triu Rimas em três Dois Um Viva Sério Eu sou fora de sério Que interfere a batida Eu sei que eu Ganhei destaque Foi lá na pandemia Passou uns anos E minhas rimas ainda está em dia Tubarão fala agora Que eu não estou no sintonia É Eu disse que você estava no sintonia E você tá decorando essas rimas faz um dia Falou de estadual, fim do ano nas conversas Enquanto eu fui pra três, você vive de promessa Eu vivo de promessa Eu vivo de história, parceiro eu sou sujeito Pra três estadual, então se acostuma Nunca foi campeão, não valeu porra nenhuma JP amassou nessa, mano Boa, da hora, da hora, da hora O tubarão não ganhou estadual E a categoria de base quer ensinar profissional Moço, moço, da hora Boa, boa, boa Não é como se eu tivesse vindo e não ganhei Falou de SMS, eu demonstro suor Em JP, quem ri último, ri melhor Por isso que eu ri primeiro Tubarão rimando muito também Bora Bora, rapaziada J.P. inspirada, amassando muito A batalha foi sinistra Bó, 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 da hora É hoje que o Monstro da Norte Vai morrer pra uma florzinha Tá entendendo a parada? Tá ligado que o clube era Só não ofensivo O gancho ele vem De onde cê menos espera Nossa Essa rima é minha Cê tá me copiando Mandando essas horas rima Que eu mandei alguns anos Você é a florzinha Eu machigo igual o Mec Feliz E aí, florzinha Eu vou te cortar pela raiz Essa é o Mec Feliz Da hora que você tentou Boa, boa, amassou Dá, 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 dá Só bora Pra damar só agora, mano Tá entendendo? Eu só faço meu show O que você faz se chama freestyle O que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rimar Crimpom, crimpom É o TBC de Guarulhos Sou flow, sou flow O Prado destruiu o barrito Dessa batalha, velho Monstro 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 Boa, 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 mano Boa, boa, mano Boa 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 Só bora Boa, 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 boa Essa foi da hora, essa foi da hora Monstro demais Boa, tubarão Boa, boa, cara Boa Da hora, da hora Boa, eu gosto muito dessa batalha Essa batalha foi engraçada Mas aquela batalha do tubarão Versus JP, mano, foi monstra demais Porque o tubarão tava inspirado Nesse dia, o JP também E eu vi que ali no trio do Tubarão, mano, o tubarão se destacou Muito, e o JP O JP fez história na BDA Santeanos, claro Eu gostei demais dessa batalha Se inscreva no canal, deixa o like Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal O RimaSolo HD, agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Sugestões de batalhas Que vocês querem que eu faça Reação aqui no canal O RimaSolo HD Então, agradeço você De coração Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada E todo dia eu vou trazer vídeo novo aqui Espero que você goste E entenda de verdade Que o YouTube mudou as regras Então eu tenho que mostrar meu rosto Fazer, mostrar, reagir aqui Junto com vocês Então são algumas regras Que o YouTube fez aqui Algumas regras um pouco, né A gente tem que seguir as regras Essa real, tá ligado Então é isso que eu tô fazendo Eu vejo, o pessoal às vezes reclama Mas rapaziada, não posso fazer nada Então todos os vídeos serão reagindo A várias batalhas junto com vocês É isso